Fala galera, tudo beleza? Pessoal, vamos ficar nós de novo Vemos aqui atender o cliente Já tem vídeo no canal Dessa propriedade aqui E a gente vai mexer em umas putas Vocês acompanhando aí Dêem o joinha pelaquela força Deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí Beleza? Bora lá E a frente já está boa ou não? Eu acho que não importa Ou é Calma, Jota Calma Eu acho que até agora o pior dos casos foi isso Foi Não Não faz nada não Ô, isso é quieto Rápido, estou querendo que você vai Fiquinha, né? Tá, isso é quieto Quieta assim Pra dar um dinheiro de princesa de vocês Já está caçando rolo Mas está pior do que o outro Você vê como é que pode A outra vez, esse foi uma mansa É Olha aí Pode caçar um fumbopete de cavalo Tá conduzido Tá Vou passar Vou ver que você está solta Vou deixar uma menina ali não Aqui Tá sofrido, né? Tá Tá gritando Será que ele está pedindo socorro? Socorro Socorro O que é, Fabiano? Socorro É pouco Tá precisando Uma frita Você não tacho É isso mesmo Vocês fazem Você fala que faz arroz Aqui lá ou, Fabiano? Direto eu faço Ah, direto eu faço Faz um certo tempo Que nós não faz lá No ar Ué, você vai sentar aí Riba de mim? Eu gostei Eita, rapaz Calma, eu vou cortar E vou soltar Seu pé Calma Deixa o primeiro cortar Calma, calma Deixa eu cortar Deixa eu cortar Agora eu vou aliviar Para você Calma Se facilitar Para mim Eu facilito Casco, não é da vida de socorro Não, tá? Então, por bosta Misericórdia Dá para fazer uma corredia Hoje Depois do serviço Mas tá, né? Não, pai Fazer uns 40 minutos Hã? É louco, rapaz Hã? Fazer uma caminhadinha Uma corridinha De uns 40 minutos Não dá não? Não dá não? Não Eu atendeu outro Para o cliente Ontem Eu vi o funcionário dele Correndo Para vir abrir a porteira Para mim Para quem chegou perto Ele falou assim Rapaz Se eu depender De dar uma carreira dessa Para fugir de uma vaca A vaca pode Para trolar Eu Pode Vai não? Não Não Que Ele entra Enfrentar a vaca Não dá para correr não? Ih, corre não 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 dá para correr não 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 dá para correr não Não dá para correr não Calma, jovem Para de mexer Fica a perna Fica Não Não Jovem Para que essa brutalidade Fica quieta filho Fica Fica Isso Ó Agressões físicas Não serão toleradas Quieta 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 jovem Doeu Não doeu Não doeu Jovem Aí, ó Que bonitinho Agora é paciência Tá doendo minhas costas Rapaz, mas isso aqui não Você vem gelado Você fazendo exercício Eu estou suando aqui Mas dá para ficar com a camisa Se não É uma vez Tem muito É de lavastar Você é lavado ou é, cara? Quieto, 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 quieto Boa, boa Calma, calma Ô, filho Filho, filho 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 Não, não Minha mãe dele, não Quieto Minha rapada, mãe dele Não é assim, né? Hum? A mãe dele Você fez a sossegada É o dia também É Nada Filho Aí, Jovem Tem Gente boa O que diabo é isso? Uma calcificação Bem na articulação Da E3 Ele fez com a P2 Com os ossos Que formam um boleto Quartela Aí Foi pancado aquilo lá E ele sente, velho Sente mesmo Tem tempo que ele está bom Tem tempo que ele está ruim Tem tempo que ele está mal Com a menha Então aí Geralmente Ele está ruim Rapaz, como fala o Fabiano Ele está sofrido por eu ver Aham, estou falando para você Que está sofrido Agora vai cagado Amanhã Amanhã eu vou seguir na frente Eu tenho que fazer uma vez Tirar aquela zégua lá de baixo Montar com essas quatro Vai desmamar Levar lá para o fundo Tá, pega esses potrinhos aqui Vem dar água E eu vou ter que Não é rapaz Não é A janela está podre Não é? Tá Calma, calma, calma Não é que falei que a sua ranilha está podre Não falei que o cê está podre Tem uma diferença Carmeia seu coração, filho Falei que a sua ranilha está podre Tomar cuidado Não, rapaz Não Eu vou pegar o seu poto Colocar remédio Você faz isso aí Nossa senhora Vou botar você lá no que canto Vou amarrar você lá na Na pilastra lá Pode tacar formopédia com força aqui Iodo Iodo? A iodo eu tenho aqui Se tiver já passa É bom formopédia que ele ajuda a endurecer, né? Que essa, meu filho? Essa não Você acaba com as minhas costas Vamos ajudar o tio Vamos Eita jovem, jovem! Quieta, rapaz Quieta, rapaz Quieta com esse pé aqui Escuta, não te viu? Eu vou descansar, seu filho Descansa Que fogo, hein? Fogo no Chébios Ai, vai pro pé, filho Tá acabando Tá acabando com a minha coragem E aí É Iodo E aí Eita, filha Eita Oh, eita Rapaz do céu Eu acho que foi só você voltar Não foi você sair, não Foi você voltar Ah, foi? Não tô entendendo você não Não tá verá com o nome Quieta, moço Quieta, moço Mas tá caindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Apaga a luz Ele tá perdendo mesmo Ai, meu Deus do céu Para, filho Quieta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, meu Deus do céu Ó Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ó Relaxou É Eita, cagou Ah, mas Ele pôde a minha casa Só tirar a minha casa Só tirar a minha casa Só tirar a quina Pera Só tirar a quina É, cagou 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 É, cagou